E eu continuo com essas insônias, assim, eu não tô conseguindo resolver esse problema de insônia. Eu tenho dormido muito pouco e os meus sonhos são sempre os mesmos. Eu tô sempre presa em algum lugar e eu não consigo sair dos lugares em que eu me encontro. E isso me incomoda porque me dá uma sensação de que eu tô presa e, não sei, sem ação, isso é... Eu odeio ter insônia, é uma coisa que me incomoda muito. E eu já tentei de tudo, eu tentei todo tipo de tratamento fitoterápico, sei lá, enfim. Vocês já estão me levando?